Olá galera, vamos começando mais um vídeo aqui na EldaDragon, eu sou o Tobrané, você está assistindo o vídeo de Magic Vídeo de hoje a gente vai falar de Modern e adições aí de que está lá o formato Tem uma carta que eu vou comentar, obviamente, que eu não achei que ela seria tão interessante, tão poderosa Não vou dizer que ela é poderosa ainda, mas ela está mais eficiente do que eu imaginei, né? Que é o Merfolkzinho safado, a gente vai comentar disso E detalhe, hoje, hoje eu estou fazendo dois vídeos Um para falar de Ksalan, da nova Ksalan, no Modern e outro no Pioneer Só que, quem só é inscrito no canal, mas não é membro do canal, vai ter acesso hoje só ao vídeo de Modern O de Pioneer só vai ao ar para quem não é assinante do canal, amanhã Agora, se você é assinante do canal da EldaDragon, você vai ter acesso aos dois vídeos hoje Porque um vai ficar exclusivo com os padrinhos, até amanhã E o outro que você está assistindo agora aí, que está indo ao ar Então, o que você está esperando? Deixa se inscrever no canal, clica no joinha, clica no sininho para você ter notificação dos próximos vídeos aqui da EldaDragon E, claro, entra no site da EldaDragonBrasil.com.br para você virar padrinho do canal Porque, olha só o que acontece Você tem acesso a vídeos exclusivos, vai poder assistir hoje o vídeo do Pioneer Antes de todo mundo, já vai ter um pouquinho mais de informação que a galera Você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp E ainda concorre a sorteio de créditos para usar no site da EldaDragonBrasil Está vendo como é que é vantajoso? Por apenas R$ 11,90 por mês, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo Até porque agora, quando a gente está cheio de patrocínios aí que vão entrar Produção de conteúdo vai aumentar E aí vai ter esses acessos exclusivos para quem é assinante aí do padrinho, né? E aproveita também e acessa o canal do Nerdola Brabo Youtube.com.br Barra, arroba, nerdolabrabo Que lá tem as gameplays maneiras Eu estou começando a estudar e treinar um pouquinho o Fallout Para começar a gameplay de Fallout em breve, que o Bioshock está acabando, né? Estou gravando Heroes 3 também Então tem Doom, tem um monte de coisa Então vamos lá, vamos à análise do Modern Lembrando que o Pioneer, para quem não é assinante do canal Pelo padrinho nosso do site da EldaDragon Vai ter acesso só amanhã Se você é padrinho, você vai ter acesso hoje também ao vídeo, beleza? Então vamos à análise aí November Black tá aí Seu décimo terceiro chegou E você está se coçando para aumentar a sua coleção Ou pimpar o seu deck? Vem pra Prime! Na Prime MTG você encontra um dos maiores acervos de card games e acessórios do Brasil no precinho Mas além disso, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros Nas compras a partir de 100 reais Ou economizar 5% pelo Pix E ainda tem o cupom TORBRAMPISTOLA Para você ganhar 5% das suas compras E é isso aí galera Vamos fazer análise nesse vídeo Do Impacto, né? Obviamente da coleção nova Cavernas Perdidas de Iksalan No Moderno A gente começa olhando primeiro A MTG Stocks desta segunda-feira E já vê logo de cara uma carta que valorizou bastante Que é a Tishana's Tidebinder Cara, essa carta eu vou ser sincero para vocês Eu critiquei bastante Porque para mim a carta, eu via como a carta mais de sideboard, né? Por esse ponto, não é que achava a carta ruim Mas achava que a carta estava hypada demais Porém, o deck do Moderno, né? Assim, vamos também pontuar as coisas, né? É um deck só que tem no formato que joga com ela main deck Não tem nenhum outro deck que se destacou por enquanto No formato moderno que usa ela no side ou no main deck Só o Crash Football com ela main deck, tá? Agora, vamos lá Lá fora, que está a distribuição normal da coleção, né? Ela atingiu 10 dólares Que seria mais ou menos 60 reais Eu não falo 50 Porque você ainda tem IOF, conversão, cacete é 4 Pode dar aquela coisa Que era o preço que ela estava aqui no mercado, né? Agora, se a gente for olhar rapidão aqui, né? Deixa eu só ver aqui o nome dela certinho No mercado brasileiro Você vai falar assim Mas aqui ela está Bem mais, né? Olha só, nossa senhora Praticamente sem estoque, né? Quase 200 reais Eu vou ser bem sincero Eu vou evitar até botar a marca das lojas ali Mas vocês viram, viram, né? Quase 200 contas, né? Se você... É claro, quem for jogar torneio não tem jeito Se for jogar de Crash Football, você vai precisar da carta Mas, se você pagar 200 contas na carta Vai ser trouxão Porque é a rara de coleção Standard, né? Tem um detalhe também A gente teve um problema de distribuição Com atraso na parte da Galápagos Então as lojas ficaram meio que para trás nisso aí A partir do momento que chegar o material normalizar tudo Eu acredito que vá Essa diferença vá diminuir, né? Mas o preço que está aqui no mercado brasileiro É puramente emocionado Tipo assim, o preço que era para estar aqui no Brasil Se fosse acompanhar com o mercado internacional Talvez 60 reais Só que tem um agravante também Que eu gostaria de mencionar isso aqui, tá? Essa carta, ela está basicamente Só por conta do Modern, tá? Eu não vou considerar muito Legacy Porque o Legacy hoje O impacto é muito menor No mercado que era antigamente, né? Embora que ela possa ser uma carta bem interessante lá, né? Mas Modern é muito popular lá fora E aqui no Brasil Nem tanto Por quê? Porque o poder aquisitivo do brasileiro Não acompanha o poder aquisitivo E nem a acessibilidade que o formato tem lá fora Não é que o formato seja acessível O que eu quero dizer É que a gente ainda é mais distante De poder acessar hoje um deck Modern Do que as pessoas para nos Estados Unidos Na Europa, enfim, né? Tem essa barreira do fato do dólar Aquela coisa toda, né? E aí Considerando que o Modern Não é tão popular assim no Brasil Hoje em dia, tá? Inclusive no Brasil A tendência A gente tem visto Muita loja quando está fazendo torneio maior Acaba fazendo torneio Às vezes com mais gente no Pioneiro já Do que no Modern Não vou nem falar do Pauper também Que faz eventos grandes Né? Por justamente os preços dos decks do Modern Serem muito caros Aí Por isso Por conta disso Eu acho mais bizarro ainda Você ter Stepple do Modern Ficando Três, quatro vezes mais cara Do que o valor que está no mercado internacional Eu vou ser sincero com vocês Se eu tivesse essa carta agora Eu talvez botasse ela Os cem reais Para sair rápido Porque eu não acho Que vai ficar esse preço De 180 Eu acho muito difícil Que aconteça isso, tá? Porque o que eu falei com vocês A partir do momento Que normalizar o material aqui E fora que Quando está uma distorção De preço muito grande Como está acontecendo isso A galera já começa A dar o jeito De trazer de fora Entendeu? Lá fora Que deu o spike A carta está a dez dólares E a gente ainda tem essa questão Que ela está por enquanto Jogando bem Num formato só Aí E não é em qualquer deck, tá? Ela não é aquela Ah, todo deck vai usar, né? Vou mostrar aqui, ó O deck Você vê que no showcase Que é um torneio É um challenge grande, tá? São nove rodadas Nós tivemos Dois decks Fazendo aqui O top oito, né? De Crash Football E aí A lista que ficou em primeiro lugar Usa duas de main deck Não usa play set Deixa eu ver a outra lista aqui Teve torneio subsequente Que também apareceu Um footballs em quarta Ou seja Não tem dor Mas tipo Que continua em top oito Tá bom Mas Usando assim Três cópias E essa lista Você vê que tem menos criaturas Só tem A Sub Sub O elemental azul Charges isso aqui, né? O resto é só spell A versão vencedora Já usa Brazen Bower Que continua sendo convertido Três Por isso que não é pego Pela cascata, né? E Ele botou duas furias E duas Na realidade A mais de criatura De fato Tem a Brazen Bower, né? Porque aqui Só explitou O elemental azul Com a furia Que é o elemental vermelho O free elementals Assim Que pra mim Vale a pena A gente fazer um vídeo Só discutindo E acho que tinha que A gente martelar A questão Como o moderno Precisa se livrar Dessa praga Desses ciclos elementais Pra ontem, né? Enfim, né? A lista Crash footballs Praticamente Como é de sempre, né? Com a diferença De que tá usando Dois Desse tritãozinho, né? Porque a vantagem Desse tritão Só pra explicar Ele aqui O elemental O campo de batalha Pode anular Até uma habilidade Ativada Ou Desencadeada Alvo Só que se essa Habilidade Foi de um artefato Criatura O Plane Walker Que foi anulada Dessa forma A permanente Perde todas As suas habilidades Enquanto ela estiver No campo de batalha Ou seja Ela é tipo Vira um Oblivion Ring Daquela permanente Enquanto ela tiver Em campo A carta Fica sem habilidade nenhuma Ou a criatura Fica vanilona Enfim Isso é bom pra quê? Porque isso para Um anel Para uma série De cartas Né? Então É uma carta Forte Para esse formato Nesse ponto Assim Mas assim É forte Contra essas cartas Pesadas Não vai Não dá Para Por exemplo Até pode Responder Um elemental Quando desencadeia A habilidade Mas Tem aquela coisa Os elementais Por exemplo No No caso Do rápido scan Vamos pegar aqui Eles Eles Dificilmente 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 Eles não voltam A fazer efeito Porque eles tomam Às vezes Uma Not Dead After All Andar Evil Entendeu? O cara sacrifica Para poder Porque geralmente O bicho Quando ele Como é o custo De evoke Então a carta Já acaba Sozinha Como parte Do custo Ela indo Para o grave Em resposta De tal efeito Fora que Muitas vezes Esses efeitos Acontecem no turno 1 Então não está Muito necessariamente Para lidar Com esses elementais Pode Se eventualmente Lidar também Mas por exemplo Trava um Oxbow Master Enfim Dá para lidar Com várias questões Aqui Mas é o hack Do scan Continua sendo Um deck Jogando muito Sempre usando Aí 4 Not Dead After All Que agora É a carta Absurdamente De Qualidade Eu separei Aqui O Eterno Wicked Que é o que eu falei Para vocês Está vendo? Teve um For Color Rhinos Que na realidade É o Crash Footfall Rolando aqui Ficou Em quarto Fez dois empates Está vendo? A lista Com a lista Mais parecida Com o cara Que foi em terceiro Agora A gente teve também Um Hammer Que não teve necessariamente Nenhuma carta nova De 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 Que salão Ele está Forte e reestúpida Como sempre é O Hammer E você Nesses torneios Grande A gente não viu nenhum Hack do scan Usando A dreadboard A dreadboard nova Eu vi os menores Usando Mas os torneios Grandes Não Ela também Teve dois For Color Rhinos Aqui Né Agora uma coisa Interessante Que eu queria mostrar Também Do No main deck No main deck Deixa eu ver aqui Eu achei meio louco Porque isso aí Meio que É Nombo Com a Com a mulher Tudo vigor Tá Deixa eu ver Deixa eu mostrar Esse deck Aqui Olha lá E usa dois De main deck Ó Dois de main deck Não sai de voz Só que o problema Cara É que assim Essa carta Usa de sideboard Eu entendo Até pra ter Uma Possibilidade De alternativa Caso você Alguém Seja no lado Ter o amulete Avigo Mas aí Você usar Main deck Aquela coisa Né Dependendo da Partida que você Tá jogando Você acaba Desligando O amuleto Tá Porque a A interação Do amuleto Ainda é mais Interessante Que do espelunk Porque assim O amuleto Ele diz assim Sempre com a permanente Entrar no campo De batalha Virada Ou seja Permanente Entra virada Sobre seu controle Você desvira ela A espelunk Já faz Efeito substitutivo Entendeu Ela Diz que os terrenos Que você controla Entra no campo De batalha Desvirados Entendeu Qual é a diferença Então tipo O terreno Não vai entrar virado E ser desvirado Isso não vai acontecer Entendeu Ele já vai entrar Desvirado Então é um nombo Que tem que ser observado Tá Mas enfim Tá aí jogando Amulete Titan Todas as listas Que eu via Estão levando Deixa eu ver As outras listas Aqui Porque tiveram Três amuletes Titan Né Pelo visto O amulete Acabou O pessoal acabou Gostando de usar Essa carga No sideboard Mas não usa Quatro cópias não Já tem visto Isso aí Uma cópia Dois cópias Né Sideboard Para por exemplo Ter mais opções Só que assim Esse é um deck Por exemplo Que ele acaba tomando Sendo predado Diretamente Pelo Pelo A Tixana Spellbine Né Que tá vendo Ela Ela para One Ring Né Ela Ela trava Efeito Do amuleto E pode Só 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 não trava Aí tá O que que o Spellbine Que tá jogando Justamente porque Ela Na pior das hipóteses Ela consegue driblar A Tixana Porque a Tixana Ela anula A habilidade ativada Ou desencadeada Mas ela não trava Encantamento Se a gente for pegar Aqui a Tixana Ela diz Essa habilidade Foi de um artefato Criatura Ou Planeswalker Tá Então no caso Não trava Será uma coisa Que é importante Salientar aí Beleza Fora isso No Modern Eu acho que a gente Pode destacar Falei com vocês Eu até vou ver O Yagmorph Mas acredito Acho que não teve nada De novo Né A última coisa Que entrou no deck Do Yagmorph Foi a Agatha Soul Crawl Cauldron Que é uma carta Muito boa Né Você vê que ela é cara Justamente Por estar É No deck No deck Popular Do Modern Né Mas é isso Estou até Dando uma olhada Rápida pra vocês Aqui Mas é isso E aí você vê Aqui que ela tá 10 dólares Né E é feito Muito por conta disso Né Outras cartas Aqui Bem Essa aqui Enfim Você vai deixar Pro outro dia Comentar As outras São cartas Aqui em geral Que a Vamos dizer assim A valorização Tá por conta Do pioneiro Mas a gente vai falar Disso aí No vídeo Do pioneiro Lembrando Que se você É padrinho Do canal Você vai estar Assistindo no mesmo dia O vídeo do pioneiro Né Se você Não assina O padrinho Do canal Você tá Tendo acesso A outro vídeo Na terça-feira Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Né E Até a próxima